Sexta-feira, 14 de maio, você vai ver no Fala Baixada de hoje, moradores estão há anos sem água em Duque de Caxias. A maioria dos pessoal aqui tudo é poço artesiano, na verdade é uma água que não é água saudável. Ruas do Jardim Guanabara em Queimados estão abandonadas. Os moradores aqui do Jardim Guanabara, da Rua Horácio, estão sofrendo muito. Você vai ver também a sua denúncia no programa e ainda falta de pavimentação e iluminação pública mostram a precariedade em Magé. A pior coisa que existe é que essa rua aqui à noite, né, para pessoas idosas então, a gente nem sai de casa. É a partir de agora, no Fala Baixada. Olá, muito boa noite para você, muitíssimo obrigado pela sua companhia. E hoje é sexta-feira, 14 de maio, e mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. O programa de hoje começa com uma notícia muito triste. Para ser bem verdadeiro, né, para ser verdadeiro, é uma notícia que eu não gostaria de dar. É sobre o falecimento do ex-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jorge Pisciani. O corpo será velado a partir das 8 horas de amanhã, sábado, no Salão Getúlio Vargas, no Palácio Tiradentes, sede da Assembleia Legislativa do nosso Estado. Por que eu estou dizendo que é uma notícia triste? Porque eu, durante décadas, privei da amizade do Jorge Pisciani e continuo com amizade com toda a família. Eu, a minha família, a minha mulher Alzeira, a minha filha Daniele, todos nós temos uma amizade pessoal, mantemos uma amizade pessoal com a família Pisciani. Independente das opiniões políticas, vamos separar, viu gente, o que é opinião política, o que é engajamento político e o que é amizade pessoal. Eu tenho amizade pessoal com a família toda e política também, independente do que qualquer outra pessoa pode ter, divergente ou convergente. Fica aqui e eu quero, em meu nome, em nome da minha família, em nome da nossa equipe aqui do Fala Baixada, na pessoa do deputado federal Leonardo Pisciani, filho do ex-deputado Jorge, enviar os nossos mais profundos sentimentos. A família está enlutada, está abalada, realmente uma perda gigantesca para a classe política, para quem gosta, para quem sempre acompanhou a família Pisciani, especialmente o deputado Jorge Pisciani. Enfim, para todos que privam, que sempre privaram da amizade do Jorge Pisciani. Vamos continuar com o nosso programa, né gente? Vamos continuar. Olha, o que a CEDAI, junto com a Prefeitura, com as autoridades de Duque de Caxias, né? Porque eles não se mexem para ajudar. O que eles estão fazendo com o povo de Santa Lúcia chega a ser criminoso. Olha só a constatação do repórter Marcelo Lima. Põe na tela. Estamos na rua Letícia de Oliveira, em Santa Lúcia, Duque de Caxias. E os moradores chamaram o Fala Baixada até esse local, Mauro. Mais uma vez, problemas com ela mesmo, Mauro. CEDAI. A falta de fornecimento d'água nesse local está trazendo muito transtorno para esses moradores. E ela tem deixado a desejar em toda a Baixada Fluminense. Não é verdade? Já tem aqui um morador que tem as suas reclamações. Qual o seu nome? Eu me chamo Anoel, mais conhecido como Neko. Nós estamos passando aqui por uma certa dificuldade, porque, na verdade, o assentamento aqui em Santa Lúcia já tem quase 30 anos. E sobre a água a gente tem dificuldade, porque todos os moradores aqui, além, eles compram água, eu que sou um comprador de água também, está vendo aqui, para a gente beber uma água mais saudável. Porque a água mesmo aqui, desde o início, a gente não bebe água aqui, porque não tem água. Na verdade, tem aquela caixa d'água ali que o Leonel Brizola, que era o governador da época, ele trouxe para cá esse assentamento e botou aquela caixa d'água, mas aquilo ali funcionou por pouco tempo. Funcionou por pouco tempo, sendo que aí os moradores foram crescendo aqui o bairro e nós furamos poço artesiano. Inclusive, eu tenho poço artesiano também. A maioria dos pessoal aqui tudo é poço artesiano. Na verdade, é uma água que não é água saudável. Vamos chegar mais próximo e mostrar o que o morador está falando, que é a caixa d'água que foi posta aqui desde a época do Brizola. E só serviu somente por cinco meses, aproximadamente, esses moradores. Está somente ocupando espaço, fechando a rua, evitando que carros de entrega, ambulância, carros da saúde, passem por aqui para atender a esses moradores. Vamos dar uma volta aqui? Vamos circular em volta? Repare, Mauro, que aqui, só está servindo, esse buraco aqui, só está servindo para acomodar lixo. E ela é de fibra. Estamos dando uma volta, é saída aqui, mais uma tubulação, mais um buraco. É a vegetação crescendo ao redor dessa caixa d'água, que até então não está servindo de nada. Colocou essa caixa d'água aqui, mas também nunca mais, desde aquela época, nunca mais teve água. Só vieram uns dias, mas depois parou. Aqui a gente não tem esgoto, nem a água. Aqui tudo aqui, a gente tem que fazer um poço, um poço artesiano para a gente ter água para beber. Todo mundo, a comunidade toda. E não tem o saneamento básico aqui dentro da Getúlio Cabral. Aqui é Vila Getúlio Cabral, Duque de Caxia, Santa Lúcia e Barier, pertence. Aí a gente não tem nada aqui, cara. Que brincadeira, né? Que absurdo isso, gente. Eu nunca vi isso. Mostra ali, mostra ali. Olha lá onde está a caixa d'água. Qual foi o jumento? Qual foi o imbecil? Qual foi o desgraçado que teve essa ideia infeliz? Tanto lugar para botar uma caixa d'água, botar... Ah, não, bota aqui, bota aqui mesmo. Lá um engenheiro, um capeta. Só pode ser um cara, um endemoniado, cara. Botaram a caixa d'água no meio, exatamente no meio da rua. Fala, ainda falou para ele, mede aí do lado de cá, mede aí. Mede aqui agora. Está no meio, tem certeza? Ainda chegaram, cheio de bronca. Tem certeza que está no meio? Aí veio com aquele Carvalhão. Vou falar em Carvalhão. Quero mandar um abraço lá para o presidente do Carvalhão, Silvio Carvalho, das melhores empresas de guindastes, né? De apoio logístico e de guindastes do Brasil. Que é o Carvalhão, fica ali na rodovia Washington Luiz, né? Não sei se foi na Vila São Luiz. Logo na entrada da Vila São Luiz, também ali Carvalhão. Especializado. Não sei se foi a empresa dele que colocou. Se colocou, foi a empresa, mas estava recebendo ordem de algum cara da CEDAI, um engenheiro. Sei lá quem foi, o superintendente. Quem foi o desgraçado que foi. E eles ainda foram inaugurar. Agora, tem água, olha aqui. Aí botaram isso aqui e está lá até hoje. Sabe como está? Inservível. Dinheiro do povo jogado fora. Mas de quem foi essa ideia? O morador falou que foi na época do governador Brizola? Meu Deus do céu, até o Brizola deixou. Mas o Brizola não sabia, né? Na época do Brizola, quem mandava na CEDAI? Depois, Luiz Felipe, faz uma pesquisa aí, que eu quero falar no programa de segunda-feira, é isso, tá? Na época do governador Brizola, quem era a diretoria da CEDAI? Quem mandava na CEDAI? Quem resolvia essas lambanças aí? Porque brincadeira. Também penalizar um governador do Estado, porque colocaram... Tem que penalizar também porque é o governador do Estado que colocou esses bostas lá na CEDAI, né? E, aliás, tem gente até hoje fazendo cagada lá. Tô torcendo pra essa CEDAI melhorar, pra ver se coloca água lá na Getúlio Cabral, né? Alô, povão do Getúlio Cabral! Continuando sofrendo, mas nós estamos juntos. Vamos continuar falando, 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 até a água chegar aí, viu, gente? Não é o fala-baixada que vai botar água, não. É a torcida de todos nós, a junção de todos nós, o pedido de todos nós. Agora, no que vem, tem eleições pra deputado estadual e federal. Vai logo procurando o seu deputado estadual, aí, Caxias, que você votou, pra levar ele aí. Tira uma foto e manda pro zap do cara. Vou mandar o zap dos deputados. É fácil de achar, né? Ali tem vários deputados estaduais. Tem Rosenberg Reis, que é da dinastia Reis. Ué, aquilo não é mais uma família, é uma dinastia. Um é vereador, o outro é deputado estadual, que é o Rosenberg. O outro é federal, né, que é o Guti Reis, Guti Reis. O outro é prefeito, o cunhado do prefeito, já é vice-prefeito, vereador, que é o Júnior Reis. E vai por aí, daqui a pouco a mulher do prefeito também vai ser candidata? Claro que vai, né? Dizem que o Austin Reis, prefeito, é candidato a senador, olha aí. Quer ser o senador da bachada, quer ser o senador. Eu também vou ser candidato a senador, posso? Claro que posso, sou eleitor, sou da bachada. Brincadeira, às vezes me dá vontade mesmo, sabia? Já pensou eu no Senado? Ia dar ruim, sabia? Ou na Câmara Federal? Ah, ia dar muito ruim, não ia dar certo não. Melhor ficar por aqui mesmo, melhor ficar por aqui mesmo. É triste, meu povo, mas é difícil demais. Difícil porque eles querem, tá? Eles criam milhares de dificuldades para vender facilidade. É bem isso que essa gente faz. Bem isso. Tem zapos aqui, ó. Um zap conta uma história super interessante e verdadeira também. Buraco na rua Bulhões Marcial. Aqui pode causar acidente. Fica em Parada de Lucas. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, final do zap é 8469. Quem mandou foi o Márcio. Ali, ó. Tem um buraco ali. Não passa nenhuma autoridade ali para bater com... É, mas aí quando ela passa, a autoridade passa ali, passa com carro oficial. Aí quem se ferra é a gente, né? Ai, meu Deus. Vamos do lado de cá. Obrigado, Márcio. Vou mostrar já já. Do lado de cá, lixarada com porcos. Ai, agora lixo com porcos. Que luxo, hein? Na rua Maria Ferreira Rocha, no Farrola, em Belfor Roxo. Final do zap 21... É... 21... Não, 21... 24. Quem mandou foi a Michele. Tá, custando a ler aqui. É... Vamos ver primeiro aqui o da Bulhões Marcial. Põe na tela. Olha só o perigo que tá aqui na rua Bulhões Marcial. Aqui em Parada de Lucas, esquina com a rua Tranto. Bem em frente ao número 547. Ó, aí ó, o perigo, ó. Abriu uma cratera aqui no asfalto, já tem uns 15 dias. E ninguém toma providência. Inclusive tem um vizinho que quase foi atropelado aqui, ó. Essa cratera tá aqui na rua Bulhões Marcial, em frente ao número 547, esquina com a rua Tranto. Tá? Eu queria ver se alguém tomasse uma providência antes de provocar um acidente aí, ó. Antes de provocar, não, antes de acontecer um acidente sério aí, ó. Aí, ó. Perigo, não é um grande buraco, mas é um buraco que se o cara vier de moto, tá ferrado. Duvido que já não aconteceu com algum motociclista, com um desavisado, com um cara que tá... Ou tá dirigindo olhando no zap. Dirigindo, olhando... Tem o sublimeu, o Marcos Vasconcelos, famoso. Mas o bicho tem uma mania de dirigir olhando no zap, mas é impressionante. Bom, rapaz, fica prestando atenção aí. Aí, outro dia, ele tá dirigindo comigo, eu peguei uma carona com ele. Aí, ele ligou, eu fiquei mais tranquilo. Porque toda hora toca o telefone dele. É, toda hora toca. O meu não toca tanto, mas o dele... Então, bota no zap, sei lá, tem que dar teu jeito, mas ele fica ali. Se ele passar por ali, vai cair nesse buraco. Vamos ver se resolve, né, Márcio? Valeu, Márcio, pela sua preocupação com o povo aí da nossa querida parada de Lucas. Olha só, tem outro zap aqui, do lado de cá. Já ligou pra um 746, hein, Márcio? Liga pra um 746, vamos ligar daqui também pra ver se ele resolve isso aí. Isso é da manutenção. Só que tá oferecendo sérios riscos à população, né? Vamos ver isso aí. Do lado de Calixarada, com direito a porcos. Olha, é mais de uma, eu tô vendo uma porcona ali, ó. Põe na tela. Olha a rua como tá, olha aí. Olha pra isso aí, ó. Aí, ó. Centro do Farrula aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo aí, ó? Olha como é que tá isso aí, Mauro. Aí, ó. Manda uma equipe aqui, ó, pra filmar isso aí, pra ver isso aí, ó. Aí, ó. E a rua aqui tem dois cepes aqui, ninguém acha nada, ninguém recebe nada aqui pelo correio. Aí a bagunça que é isso aqui, ó. Volta aí, volta aí pro lado daquela porcariada que tá ali, alimentando os porcos. Volta aí, volta aí, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Que aí, aí, o quê, rapaz? Que aí, aí. Aí, 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 mais um pouco, mais um pouco. Aí, parou. Tem uma família ali, né? Tem uma porcona. A prefeitura não pode dar uma geral ali, não. Ah, sim. A prefeitura diz que ela limpa sempre, mas que o povão vai e suja. Aí, limpa de novo. E limpa de novo, e limpa de novo. Outra coisa. É, nas escolas, o secretário de educação lá de Belford Roxo, podia ele próprio, né? O professor Denis, que é o secretário de educação, ou alguém da secretaria, é um grupo de professores, pra dar aula só sobre meio ambiente, como fazer pra não sujar as suas ruas. O Gustavo tá dizendo, quem falou isso aí? Ah, não foi você não, Gustavo. Tava falando que a prefeitura tem que limpar. Não, tá bom, eu sei que tem que limpar, mas não basta limpar sempre. É preciso sujar menos. E aí é responsabilidade de todos nós. Essa porca aqui tá ajudando a limpar, sabia? Porque ela tá comendo as coisas que não prestam. É, pô. Se tivesse ali a cercar, que virasse uma pocilga, rapidinha, porcariada, ia acabar. Porque os porcos iam comer aquele lixo todo. Ou será que não? É porque só tá faltando isso, né, gente? Porque se a prefeitura não liga. Se os moradores jogam o lixo. Claro, porque aí eu penso também que a coleta domiciliar do lixo não tá funcionando direito. Se tivesse funcionando 100%, aí é assim, é porcaria da porcaria. O caminhão passando e os moradores jogando o lixo ali. Se bem que tem muitos lugares que o caminhão acabou de passar, o caminhão do lixo acabou de passar, o cara joga o lixo ali e joga ali, vai comprar um pão e vai. Parece que tá fazendo um city tour. Aqui, vai lá, dois. Aqui, city tour. Pá, vou comprar um pão. Aí, pá, joga o lixo. É assim que faz. Infelizmente, tá, gente? Então isso, tava falando do secretário de educação, isso tem que ser matéria na escola. Todo dia, quando entrar no colégio, já a professora já tá orientada pra falar sobre lixo. Na hora da saída, questionar sobre lixo. Desde pequenininho, desde o pequeno. E olhar em volta das carteiras. O cara que tiver com lixo ali vai ficar de castigo, não pode mais dar castigo, né? Não pode nem mandar escrever mil vezes. Não devo jogar lixo, nem isso pode. É discriminação. Vou te falar, hein? Tá piorando muito a qualidade da vida da gente. Porque nada pode mais. Uma professora não pode dar. Eu tomei de um apagador na... Então foi a professora Gumeildes, lá da escola Venina Torres, que é da antiga, lá na Califórnia, onde eu nasci. O que foi? Nasci na Califórnia, meu querido. É o que eu posso fazer. Nasci na Califórnia, em Nova Iguaçu. Lá no Venina Torres, tinha uma professora chamada Gumeildes. Braba ela. Aí eu falei, não sei o que, ela pegou o apagador, sentou na minha direção, ia pegar na minha cabeça, eu abaixei. Atrás de mim estava o Maninho. Colega meu de turma. Abriu a testa do Maninho. Olha a merda que deu. Seu Sebastião, pai do Maninho, Polícia Federal, no dia seguinte, deu uma merda, uma confusão danada. Mas aí não aconteceu nada com a professora. Porque foi, não, foi ele, foi ele, foi esse, foi aquilo, foi aquilo, foi aquilo. Hoje, nem me lembra o professor jogar um apagador em alguém. Até se fala alto, até se fala isso ou aquilo. Porque o aluno já está gravando tudo aqui, ó. Tudo gravado e vai para a rede social e que isso, que aquilo. A gente tem que se adequar aos novos dias. Só que, aqui, sinceramente, os porcos continuam se multiplicando. É, porco é porco mesmo. O cara não consegue deixar de ser porco. É da natureza dele. Agora, avô porco, pai porco, filho porco, neto porco, não pode. Vamos diminuir isso. Alguém tem que desviar disso aí. Então você pode chamar a atenção do seu pai. Pai, 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 pai. Ô, ô, jogou o lixo aqui. Pai, jogou o papel. Pai, a lata. Ô, vó, ô, mãe, ô, tia. Vamos aproveitar o que a gente tem de melhor. A nossa juventude. Alô, gente. Fotos dos nossos telespectadores. A começar pelo Fala Baixinho. Cadê? Olha que pita, que maravilha essa aí. É o Caio. Quem mandou foi o Moisés. Aí o Moisés escreveu pra gente. Esse é meu neto Caio. Garoto muito alegre e sorridente. Super sorridente. Ele tem três anos. É isso? Grande Caio. Valeu, Caio. Obrigado pelo prestígio da sua companhia. Um abraço no teu avô, o Moisés. Vocês moram em Belfor Roxo. Tenho muito orgulho de apresentar um programa onde o povo de Belfor Roxo prestigia muito a gente. Valeu, Caio. Valeu, Moisés. Temos fotos dos nossos telespectadores. Temos o Enzo. Mandou pra gente aqui. Gosto muito desse programa. Não perca um dia. Moro no Jacaré. Aqui do lado de cá tem o Luiz de Maricá. Alô, Maricá. Alô, Luiz. Sou fã do programa. Assisto todas as noites. Que maravilha. Obrigado, Luiz. Estou muito orgulhoso com a sua presença aqui. Grande abraço de verdade pra você, viu, Luiz? E pra você também, Enzo. E vocês? Claro, vocês todos. Os cumprimentos e os abraços de toda a equipe do nosso Fala Baixada, que volta rapidinho. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pionerismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig. Universidade Iguaçu. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada, agradecendo muito o prestígio da sua companhia e vamos direto a Magé, o município vice-campeão em reclamações aqui no Fala Baixada, viu, gente? Olha, se a gente tiver, tinha que mandar umas três ou quatro equipes pra fazer Magé, pra atender todas as reclamações que nos chegam aqui. Mas vamos lá. Tem uma reportagem que você vai assistir com a gente. Nós vamos assistir juntos, né? É do Marcelo Lima, em Magé. Põe na tela. Mauro, o Fala Baixada está na rua Santos Vieira, o bairro é Parque Sampaio, em Piabetá, Magé. E nós encontramos muitas irregularidades aqui. A começar, pelo lixo espalhado na rua. E aqui na calçada, o murinho, o guarda-reio que protege as pessoas pra não cair dentro desse valão, está quebrado. Isso aconteceu no dia 23 de dezembro do ano passado, né? Uma chuva forte que deu na região. E ele transbordou mais uma vez. É a terceira ou quarta vez que ele transborda. E nós quebramos isso aqui pra que a água pudesse fluir, né? Ah, então, peraí, deixa eu entender. Aquilo ali foi quebrado pelos moradores. Vou pedir pra mostrar novamente. Foi quebrado pelos moradores para que pudesse dar vazão à água, à enchente. Entope tudo de lixo. O lixo vem todo pra cá e a água transborda e dá a volta também por aqui, olha. Ali, dá a volta e entra em nossas casas. Deu simplesmente 50 centímetros de água dentro da nossa casa aqui. Qualquer chuva, eu não durmo, tá? Eu fico pensando no que pode acontecer. Já é a terceira vez que entra água nas nossas casas aqui. Se chove forte, duas, três horas da manhã a gente tá aqui na rua. Ele aqui, nós estamos tirando o galho dentro do rio. Inclusive, teve uma pessoa aí que ajudou muita gente aí. Pagou a draga do bolso dele pra poder tirar tudo do rio pra gente aí. Quem foi? Várias vezes. Foi o Domingues. Ele andou pagando do bolso dele. Ele ali tá de prova. Os próprios moradores estão pagando do bolso pra conseguir resolver um problema que era do poder público. Isso. Pagou do bolso dele. Draga pra poder tirar. Pagou gente pra tirar dali a sujeira. Ele pagou aí, eu paguei. Pessoas pra tirar a sujeira que vem de lá pra cá. Essas manilhas, elas não têm uma vazão livre para que em dia de chuva forte, quando o volume d'água crescer, passe livre aqui. Porque vai juntando galho, vai juntando folha, vai juntando esse monte de lixo entupindo essas manilhas, esses pequenos buracos. Aqui enche muito. Quando chove, enche muito. A minha casa largou. Eu perdi meus móveis, tudinho aqui dentro, entendeu? E essa casa aqui, beira de rio, aqui do outro lado, do outro é beira de rio. Então, quando chove, enche tudo. Minha mãe tá sem guarda-roupa, tá sem cama. A minha irmã ali tá sem móvel nenhum, praticamente. Acaba tudo, acaba o sossego, acaba a paz, acaba a tranquilidade. Isso aqui tá o quê? Tá abandonado, tá uma vergonha. O prefeito que entrou aí, felizmente, a entrada de Piabetá ali, era pra ter um lazer. Botaram planta lá, enfeitaram, maquiaram, é uma vergonha. Eu moro aqui em Nazareno, na rua da Casa de Recuperação. Lá no colégio Nufragoso, numa alegria, tem um espaço que dá pro prefeito Renato Cozolino tomar vergonha na cara e fazer a praça dos idosos, que o povo quer. O senhor votou nele? Eu votei nele, cara, mas felizmente, me arrependi. Eu trabalhei pra ele. Eu trabalhei pra ele, gravei música pro prefeito Renato Cozolino, apoiei ele na eleição. Infelizmente, ele me prometeu uma coisa, não cumpriu, falou que ia me botar numa boa, que ia arrumar serviço pra mim. Aí o cara que eu nem trabalhei, o Léo Freida, que me chamou. Fiquei dois meses na prefeitura, recolhendo em Túlio, que o prefeito falou que ia me botar na boa. Não, senhor André, se eu ganhar, eu vou botar você numa boa. Eu falei, pô Renato, tô desempregado, que eu saí da Casa de Bahia, eu queria pelo menos tomar conta de colégio. Não, vou botar você na boa, esqueceu de mim. Pelo menos esse morador aqui está arrependido de ter votado na atual gestão aqui de Magé. É com você no estúdio, Mauro. Ah, Renato, se eu fosse gago, eu ia falar Renato Cozolino. Mas não sou gago, não, é Renato Cozolino. Mas prometeu deixar o cara ali numa boa. Não, vamos ganhar a eleição, eu vou te colocar numa boa. Tá vendo aí? Ainda por cima não cumpre o que promete. É isso, você não pode acreditar nas histórias desse cara. Votem pela qualidade. Não vote pelo blá blá blá, pela promessa, pela conversa fiada, irmão. E o outro? Deixou ele dois meses lá, catando lixo, em Túlio. Tá bom, trabalhou dois meses. Eu vou arranjar para você, mas é para trabalhar. Acho justo. Renato, vai lá, cumpre com o cara, bota ele numa boa. Numa boa, não sei se é carregar em Túlio. O que seria? Vem cá nessa câmera aqui, eu gosto mais dessa câmera, porque é uma câmera mais educada, mais fina, né? A outra não. A do meio ali, não gosto nem de ter conversa com aquela do meio. Ó, ó, tira daí, tira tempo. É aqui. Aqui, o que seria deixar você numa boa? Não, não, vote em mim que eu vou deixar você numa boa. Ó, Renato, estou confiando em você, hein? É eu, Renato, segundo o morador, não cumpriu porcaria nenhuma com ele. Tá vendo? Quem mandou tu acreditar no cara? Não tem que acreditar, não tem que acreditar. Tem que acreditar nos propósitos, nas ideias. Não vai nessa de deixar você numa boa. Tá esperando deitado, né, homem? O povão sofre muito. Mas o principal que eu queria falar, olha aqui. Será que a engenharia, vocês que são da engenharia, colega daquele engenheiro que botou aquela porcaria naquela caixa d'água, eu estou com aquela caixa d'água na cabeça. Gustavo, bota aquela caixa d'água ali para me ver. Hein? Bota aquela caixa d'água ali. Ali é onde mesmo? Caxias, né? É do lado de Magé, em Caxias. Estou com aquela caixa d'água. Então, os engenheiros, colega de vocês, colega dos caras lá daquela caixa d'água, eles fizeram isso aqui. Aí vem com essa muretinha, vem direto aqui, né? Só que não pensaram que essa mesma muretinha, né, virou uma barreira. Uma barreira que não deixava água. Quando a lagoa, a chuvarada vem, a chuva vem com força, encheu o lado de cá, está tudo asfaltado. Agora, pintou meio fio, pintou poste, isso aí. O Renato Corazone não é boa, já pintou de branco, direitinho, deu uma geral, limpou o cantinho da rua. Mas e aqui, meu irmão? Não é para fazer outra mureta não, tá? Essa porcariada desses engenheiros que fizeram essa mureta. Ah, fizeram a mureta, pintaram de azul. Eu não sei qual era da época, cada prefeito tem uma cor. Um é verde, outro é amarelo, outro é preto, outro é vermelho. Esse era azul, aí. Aí vem pintando, opa, acabou a mureta, aí parou aqui. Não é para fazer a mureta de novo, porque quando vem o aguaceiro, a água pode cair dentro desse rio e ajuda a escoar. Hã? Ô, estou falando bobagem, preciso ser engenheiro. Porque ser um engenheiro de bosta, igual aquele da caixa d'água, cadê a caixa d'água aqui? Aí ela aqui, ó. Esse Guilherme, alta velocidade. Queria agradecer, hein, Guilherme? Obrigado, campeão de bilheteria. Imagina quem foi o doutor, o engenheiro, que fez essa merda aqui. Aí, colega desse, fez uma outra bosta. Aqui, isso aqui. Por que que não botou uma proteção com tubo, hein? Coisa de boa qualidade, né? Um tubo, com a distância que a água ia passar. Ah, coisa simples, né? Parece até que eu estou... Eu podia fazer engenharia, né? Porque para fazer as merda lenas que esses caras fazem, porra, ô, ô, ô. Tem um cara que tem uma inteligência mediana, eu imagino, eu me julgo com uma inteligência mediana, tá? Médio. Não sou nem tão burro, nem sou o hiper inteligente de nada, nem pretendo ser, tá? Mas olha aqui, qualquer um com inteligência mediana perceberia que aqui era para ser no tubo. Porque quando vem o aguaceiro, ah, e a ganância dos empreiteiros e o engenheiro tem que falar para o dono da empresa, ô, ô, cobra aí, uma cobra de ferro. Vamos fazer de ferro. Porque quando dá o aguaceiro, o povo teve que quebrar para poder diminuir o sofrimento. Olha que ponto chega. Vamos ver se o Renato Cozolino resolve isso, né? É uma esperança. Mas já está no quinto mês de governo, tá? Fazendo muito zap, fazendo muito vídeo. Aqui, governo de trabalho, não sei o quê, papapá, estamos aqui, vamos no hospital. Daqui a pouco tu vai ver. Mostra no portal da transparência. Ah, não? Aí diz que o Renato Cozolino foge da transparência como o diabo foge da cruz. Falo em transparência com ele. Pergunta quantos estão lotados no gabinete do prefeito. Pergunta quantos milhões de emendas parlamentares de deputados federais e senadores já vieram para Magé. É só nesses cinco meses. Pergunta e onde o dinheiro está sendo aplicado, ó. E quais são as empresas que fornecem remédio, que ganham licitações, aquelas que é emergencial, né? Não faz a licitação, mais ou menos. Hein? Vamos ver. Transparência. Um governo transparente. Diz que lá em Magé, está perto de mim ou está longe? Hein? Está perto? Em Magé, o... O que esse outro câmera está me olhando? Tá bom, vou aí em você. Senão você vai dormir, né? Vai fazer nada. Dizem que em Magé, o governo Cosolino, é um governo tão transparente, mas tão transparente que ninguém vê. É triste, né, gente? Muito triste. Vamos direto para Queimados, lá na rua Horácio e na rua Elza. No Jardim Guanabara, o descaso está instalado. Aliás, no Jardim Guanabara inteiro, lá em Queimados. A reportagem é dele, do Gustavo Valente, o repórter que bota quente. Vamos lá. Mauro, está vendo esse visual aí? É aqui em Queimados, tá? Eu estou na cidade de Queimados, no bairro Jardim Guanabara. Mas olha, o que a gente encontra aqui na rua Horácio é totalmente diferente. O visual aqui da rua Horácio é esse que você está vendo agora. Abandono geral, Mauro, total. E olha, aqui tem um vazamento numa ligação clandestina de água. Está vendo? Água vazando aqui sem parar o tempo inteiro. Os moradores tiveram que fazer essa ligação porque a água não vem até o local aqui da forma correta, trazida pela CEDAI. E descendo aqui a rua, a gente mostra que o abandono se estende por toda essa rua. Não tem pavimentação. A rua é toda acidentada, cheia de pedras. Impossível de um carro subir aqui, Mauro. O motorista que tentar subir aqui realmente vai encontrar muitos problemas. E olha, aqui tem mais um cano quebrado. Esse cano aqui que parece ser um cano de esgoto. Mas está vendo? Já está vazando esgoto aqui pela rua também. É uma sujeira, é um abandono imenso. Os moradores tentaram jogar uma pedra aqui para tentar possibilitar a subida de um automóvel. Mas olha, Mauro, realmente é impossível. Os moradores aqui do Jardim Comanabara, da rua Horácio, estão sofrendo muito. Aqui é tranquilo, mas fica ruim. Quando chove aqui, fica maior lamaçal aqui. Não tem como a gente passar e tudo. Mauro, e esse esgoto aí, essa caixa de esgoto aberta que você está vendo, ela fica bem no meio da rua Elza. É a rua principal aqui do bairro Jardim Comanabara e ela é paralela à rua Horácio. A situação também aqui, Mauro, já dá para perceber que é de abandono geral. E eu vou conversar aqui com um dos primeiros moradores aqui do bairro Jardim Comanabara. Ele nos encontrou, falou que estava querendo realmente encontrar uma reportagem. É o seu Augusto Arruda, que tem muita coisa para falar aqui sobre o bairro, né, seu Augusto? Fala para a gente. Sinto. Bom, o loteamento está abandonado, tem uns oito anos. E seria uma cobrança minha aí e uma denúncia. Qual a denúncia? O bairro abandonado e uma cobrança. O IPTU, a prefeitura não quer liberar o IPBI, é o imposto para o meu nome. Está o nome do árduo, que já morreu, que já dividiu quatro herdeiros e nisso eu fico chupando o dedo. E não consegue a regularização do seu imóvel, no caso? Não, já que tem o município, tem cinco anos, mas eu quero IPTU no meu nome. Antes de morrer, eu estou na idade 63, no nome de Jesus. 63? 63, o inteirão. E não consegue, então, botar o imóvel para o seu nome, é isso? Quero botar o IPTU no meu nome, em nome de Jesus. Tem oito a dez anos que está embargado no loteamento. Mauro, e aqui no decorrer da Rua Elza, que fica paralela à Rua Horácio, o que a gente encontra é isso aqui. Olha, nesse ponto aqui, ainda tem esse aterro, porque o seu Arruda, que é um grande batalhador aí, por melhoria do bairro, botou aqui no local. Porque a situação realmente é muito ruim. E olha, com essa imagem aqui da Rua Elza, eu volto com você aí no estúdio. Está ruim demais, está muito ruim, muito difícil, né? Muita falta de respeito por parte das autoridades públicas. É do governo do estado também, é da prefeitura, principalmente, tá? Principalmente. Alô, Glauco Kaiser? Dá uma ida lá. Ajuda o povão, dá uma satisfação. Pelo menos fale a real. Manda a real para o povão, o povão vai entender. Vou precisar de mais seis meses, mais um ano, o que for. O que não dá é o cara ir na prefeitura te procurar e falar que você está despachando com o deputado federal Áureo, que é quem tem a tinta. É assim mesmo? Você tem a caneta, mas assina e não vale nada. Só se o deputado quer a tinta. Vai pegar lá, queimado, já viu esse filme, né? Triste demais, triste demais. Olha só, o programa está terminando, quero mandar um abraço. Paulo Eduardo, tem mais um bloco? Então tá, vamos mandar um abraço aqui para o Paulo Eduardo. É de Itaperuna. Alô, Paulo Eduardo. Um abraço, Mauro. Excelente programa. A Elizabeth mora em São Francisco do Itabapoana. Olha que maravilha. Prestigiando o Fala Baixada. Abraço para todos vocês do Fala Baixada. Deus abençoe. Obrigado. A Cristiane mora no bairro Oswaldo Cruz. Olha o que a Cristiane diz. Obrigado, hein, Elizabeth. Olha o que a Cristiane diz. Moro no bairro Oswaldo Cruz. É a primeira vez que assiste o programa. Você está de parabéns. Precisamos de pessoas como você, que olha pelo povo. Valeu, Cristiane. Muitíssimo obrigado pelo prestígio, viu? Estou muito orgulhoso da sua audiência aqui com a gente. O Francisco Carlos. Seu programa está cada vez melhor. Infelizmente, diz ele, nosso prefeito Eduardo Paes atravessou o samba. Francisco Carlos de Santa Cruz. Vamos ao nosso intervalo? Hein? Fotos? Ah, fotos dos nossos telespectadores. Está aqui, ó. Michel do Ponte do Vinte. São João de Mirti. Alô, Michel. Do lado de cá, Vera Pestana. Vi você falando que os políticos... Olha, Vera. Alô, Vera. Bem? Vi você falando que os políticos deveriam fazer exames de sanidade mental. Falei mesmo. Acho que não precisam, pois não são loucos. Eles não são loucos, diz a Vera. Não rasgam dinheiro, nem comem merda. Ela falou, botou só um M, mas é merda, né? Não comem merda. Eu acho mesmo é que eles não têm caráter nem amor ao próximo. Falou bonito, Vera Pestana. Valeu pela presença aqui no nosso Fala Baixada, Vera Pestana. Valeu, Michel do Ponte do Vinte. E valeu também vocês todos. Mas aqui, ainda tem Fala Baixada, tá? Rapidinho eu volto. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneerismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig. Universidade Iguaçu. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada e mais uma vez agradecendo muito o prestígio da sua companhia. A próxima reportagem vem de Magé, que é o município vice-campeão em denúncias, em reclamações aqui no nosso programa. Mas antes eu quero abrir aqui um parêntese, né? Para falar de uma pessoa, de um servidor público super dedicado e que está emprestando a sua inteligência, a sua competência à cidade do Rio de Janeiro. Ele é o coordenador da Zona Sul do Rio. Toda a Zona Sul é por conta dele. Aí resolve com a CEDAI, resolve com a CONLURB, resolve com a Rio Luz. É um grande interlocutor das autoridades públicas da cidade do Rio e com o governo do Estado. Estou falando do Tadeu Vieira. É um dedicado servidor. É um cara que está lutando muito e vem resolvendo muitos problemas que há anos estavam acumulados. Sabe aquela reclamação que chegava lá num 746 ou numa outra ouvidoria qualquer, de qualquer secretaria de Estado e não tinha solução? O Tadeu Vieira está dando jeito. Ele, numa inteligência muito rara, muito competente, muito dedicado, por isso eu estou fazendo esse registro aqui, mandando um grande abraço para o Tadeu Vieira, que tem aí desenvolvido, como já disse, um grande trabalho à frente da coordenadoria da Zona Sul do Rio de Janeiro. Vamos lá, Magé. Olha só o que está acontecendo lá. O Marcelo Lima traz e as notícias, infelizmente, não são boas. Estamos no Jardim Novo Horizonte, na rua projetada aí em Piabetá, Magé. Mauro, e a insatisfação dos moradores nesse local trouxe o Fala Baixada até aqui. Qual o seu nome? Ronaldo. Ronaldo, estamos percebendo que a chuva está chegando. Qual é o seu maior medo? É, quando chove aqui, né, fica intransitável, entendeu? Quem tem seu carro, quem não tem carro, entendeu? Fica difícil de locomover até caminhão de lixo aqui, às vezes, quando se forma muito buraco, muita lama, tem dificuldade de estar entrando. Às vezes, tem alguns moradores que não querem nem que o caminhão entre porque estraga a rua, entendeu? Fica com muita lama, mas mesmo assim precisamos da coleta, né? Então, mesmo assim, o caminhão entra, às vezes ele não quer entrar, para lá na esquina, entendeu? Porque está com muita lama, pode quebrar o caminhão e tudo mais, mas mesmo assim tem a necessidade da coleta, entendeu? E tem muitos anos, né? Mais de muitos anos consta, até na prefeitura, que é asfaltado, entendeu? Já veio muitos candidatos com promessas de campanha dizendo que seria asfaltado, sempre faz a... passa a máquina aqui, mas assim que passa a máquina vem a chuva, né? Passa a máquina, chove, vira lama, bagunça. O que falta mesmo aqui é pavimentação. Temos aqui, ó, uma outra moradora. Já vou pedir para o Sinegaficha mostrar por aqui, ó. A lama está formada e já tem bastante tempo que não chove por aqui e a lama está por aí e a poeira está subindo. E os moradores estão reclamando, os moradores estão insatisfeitos. A gente não sai nem à noite. Como fica aqui a situação? Terrível. A pior coisa que existe é que essa rua aqui à noite, né, para pessoas idosas, então, a gente nem sai de casa. Eu sou uma, né, que... é de casil de batombo aqui. Como é a iluminação pública aqui? Péssima, péssima. Vem aqui à noite. Totalmente escura. Tem moradores que moram aqui há 40 anos, não tem asfalto, é complicado. Quando chove aqui, alaga tudo, está alagando. A nossa casa faltou um dedo para entrar água, praticamente, essa última chuva que teve. O Valão está transbordando também, ainda tem isso. Fala, Renato, estamos juntos aí, ó. Nossa rua está aqui, ó, desde o tubarão. Agora, contamos com você agora, valeu, aqui, ó. Do morro até aqui, ó, é um pedacinho só que pode faltar, ó, entendeu? Tem o quê? Tem uns 500 metros que só pode faltar. Repare aqui, ó, que a rua, ela continua subindo o morro, mas lá em cima ela some, porque o mato está tomando conta da rua, fechando a rua. Para lá fica difícil caminhar. Por enquanto, nós vamos ficar por aqui, mostrando a situação que está acontecendo aqui em Piabetá. Que susto, a rua sumiu, a rua sumiu. Não é a rua que sumiu. A rua ficou tomada por mato, por entulho. Ela está inacessível. O povão está só se ferrando lá e confiando no Renato Cozolino. O morador falou ali, aí, Renato, estamos juntos. Eu vou falar a mesma coisa aqui. Alô, prefeito Renato Cozolino, aqui, ó. Mauro Vasconcelos falando. Estamos juntos, irmão. Estamos juntos. Só não dá para me inventar que essa rua, lá no bairro, cadê o nome do bairro? Jardim Novo Horizonte, na rua projetada aí, que é essa aí, que não passou de projetada. Tá uma maravilha. Não tá, né? Ô, Renato, ó. Não tá. Fotos dos nossos telespectadores. O Ademir, de Nova Iguaçu. Alô, Ademir. Olha o Ademir aí com a gente. Moro no bairro da Prata. Mando um alô para toda a equipe do Fala Baixada. Todo dia assisto o programa. Fica aqui com a gente. Do lado de cá, o Jorginho. Fala, meu caro. Defensor dos Direitos de Igualdade. Eita, Lelê. É sempre bom assistir vocês. Valeu, Jorginho do Mato Alto, em Guaratiba. Valeu, Jorginho. Lá de Mato Alto, Guaratiba. Valeu, Ademir, de Nova Iguaçu. Valeu, todos vocês. Um grande abraço e até lá. Mato Alto, Guaratiba. 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 Mato Alto, Guaratiba.